Neste segmento vamos continuar a apresentar imagens da festa de Natal de gente da nossa que teve lugar aqui mesmo neste estúdio, só que a gente muda coisas para compor diferentes cenários para os diferentes programas que gravamos aqui. E nesse dia o cenário posso dizer que era uma sala de festas com muita comida, muitos amigos, também um bar a funcionar e foi então neste espaço que nós convivemos com os nossos amigos convidados, patrocinadores que tiveram connosco e que também deixaram algumas mensagens para todos. Música 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 Para o time, gente da nossa, para a comunidade em geral, clubes e associações, um feliz Natal e um bom e próspero ano novo. Em nome do Conjunto de Panteras, queremos desejar a todos um santo Natal e um feliz e próspero ano novo. Boas festas! Olá, senhores telespectadores. Muito bom dia. Meu nome é Idalina da Silva. Eu estou aqui nesta magnífica festa de Natal da gente da nossa para vos desejar um bom Natal, com muita saúde, muita paz e alegria e um ano de 2015 com muita prosperidade e tudo coisinhas boas. Um beijinho para todos vós e que os vossos sonhos se tornem realidade. Meu nome é Hélio Leal. Gostaria de desejar um Natal muito feliz a todos os portugueses no Canadá e em toda a parte do mundo e um ano novo muito próspero. Obrigado. 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 Foi um prazer ter estas pessoas novamente aqui no nosso estúdio. Alguns pela primeira vez que nos visitaram aqui no nosso estúdio de gente da nossa. Já sabem onde é que ficamos no 1284A da Dunder Street West e aqui que vamos continuar a estar durante 2015 com este programa de televisão. Gente da nossa. Se virem até aqui, vão haver realidade de coisas em cima desta mesa. E o César perguntou, mas para que é isso tudo? É uma mistura. E são tudo coisas aqui que estão aqui no nosso estúdio e que nós temos muitas coisas aqui dentro. E então isto é o meu ano de 2015. O meu ano de 2015 que vai encontrar várias viagens, por isso tem ali um avião da SATA. Muitas viagens. Tanto de viagem de avião como também de barco. O único barco que encontrei foi uma caravela portuguesa e porque não? Fomos nós que descobrimos o mundo. Não sei se vou andar numa daquelas, mas quero andar de barco também e vou andar de barco obviamente muitas vezes. Vou a Paris. Este 2015 eu vou a Paris. Vou ouvir muita música portuguesa com fados visitando Portugal Continental que está a ser ali representado pelo nosso galinho de Barcelos. A minha querida Ilha da Terceira aqui com a memória. Para quem sabe o que é a memória. Vamos também. Lá está a Ilha da Madeira. Vou começar lá com a Festa da Flor. Vou lá estar na Madeira. E tenho aqui também o meu globo que realmente isto é só a dizer que eu sou uma pessoa muito boa e tenho uma estrela. Não quer dizer para mim. Só que isto é muito importante para mim. Eu gosto muito disto e vou continuar a ser o que este globo representa. E depois tenho aqui um peão. Está a ver? Por que é um peão? Um peão porque um peão é uma coisa que se a gente só funciona quando a gente dá a corda para ele continuar a dar. Só nem ter parado sem fazer nada não vale a pena. Temos que nos dar corda a nós próprios para a gente continuar a gerir, a gerir, a gerir e a funcionar e a gozar da nossa vida. É tudo o que está aqui em cima desta mesa. Está a ver? Ou porque hoje também tenho aqui o meu telefone senão não faço absolutamente nada. Bem, vamos agora até um espaço comercial com os bons conselhos dos nossos amigos patrocinadores deste programa, do qual eu quero também agradecer imenso o seu patrocínio durante 2014. E vamos logo a seguir ter aqui o Mátio Correia para a nossa última celebração de 2014 e a entrada de 2015. Mátio Correia para a nossa primeira vez.